Olá, como você está? Vamos melhorar? Ah, eu tenho propostas metafísicas para a sua melhora. Só que a sua melhora precisa ser primeiro interna. Você precisa primeiro fazer mudanças interiores. Pois é, Val Capelli, eu sempre acompanho essa questão de reformulação íntima, mudar valores, costumes, e realmente é difícil. Às vezes as pessoas indagam isso, porque a gente nasce de um jeito, a gente formata um estilo, e é tão difícil a gente reformatar, é tão difícil a gente retomar da estaca zero. Sabe que é por isso que existem, eu, como um bom espiritualista, creio, na reencarnação. Portanto, é como se você chegasse a um ponto onde tudo está tão cristalizado que só nascendo de novo para reprogramar toda a sua psique, como esse aparelho psíquico, para você ter uma nova existência. Só que dentro do dinamismo evolutivo do próprio planeta Terra, isso deixa de ser uma prática comum. É preciso viver várias vidas numa vida só. Então você precisa zerar o seu hardware psíquico e retomar novamente. Isso acontece quando as pessoas nascem e desenvolvem toda uma vida juntas, e um parte e outro fica. Ela tem começado a estaca zero quem fica. Isso acontece quando você faz toda uma escalada de profissão e você se aposenta. E aí você muda totalmente a sua conduta. Aqueles valores que você tinha já não servem mais. A vida exige essas mudanças. Se você não muda, é necessário sair de cena para você retomar. E vamos combinar, é mais fácil você recomeçar em vida do que reencarnar e começar tudo outra vez. Mas para isso você precisa realmente proceder mudanças, senão vai existir conflito. Existem duas filosofias que eu coloco, a do castor e a do camaleão. O camaleão, onde ele pousa, onde ele está, o camaleão, como um réptilzinho, ele se configura de acordo com o cenário em que ele atua. E a coloração dele muda, isso ele consegue a camuflagem, e ele vive em harmonia com todo o ambiente. Então essa capacidade de mudança, essa capacidade de reformatação, de reprogramação é fundamental. Se você não fizer isso, você vai sofrer. Tem um agente do sofrimento que se chama crise. Quando você entra em crise, é porque você está sofrendo dessa dificuldade de mudança. Você está resistindo ao novo. Está vendo? Eu falei duas filosofias. Disse a do camaleão. E qual é a outra? A dos castores. Pois é, os castores até têm uma situação muito interessante. Eles vieram da região, lá próximo ao Polo Norte, onde os ursos eram predador dos castores. Então os ursos, como predadores dos castores, eles acabavam criando, no caso, um ataque e defesa ali, muito associado àquele habitat. Então os castores faziam diques, onde eles represavam a água, para eles mergulharem e saírem dentro da casa deles. E nenhum urso fazia isso, com isso os castores sobreviviam. Tirado daquele habitat, os castores foram para a Terra do Fogo, lá no extremo sul da América do Sul, no fim do mundo. Foram introduzidos lá pelos espanhóis e tudo mais, porque queriam a carne, a sua pele, para fazer vestes e tudo mais. Só que os ursos não foram para lá, não tem urso naquela região da Terra do Fogo. De tal sorte que os castores, lá chegando, começaram a manter o mesmo hábito lá do Polo Norte, ou seja, a fazer dique. Com isso eles começaram a derrubar as árvores, a represar os pequenos corredores d'água, córregos d'água, do desgelo, e começaram a represar, mudando toda a geografia. Resultado, os castores se tornaram, eu vou fazer uma associação pesada, mas só para você entender, uma espécie de câncer daquela região. Por quê? Estavam corroendo as matas, estavam alterando o curso do leito d'água, e isso tudo fez com que eles se tornassem um problema na região, precisando ser caçados, precisando ser eliminados, arrancados de lá. Está vendo? Não seja como os castores. Não insistem em coisas que já não dão certo mais, que já não combinam mais. É outra família, é outra fase, é outra vida. Você sai de solteiro e livre para casado e responsável? Você sai de pai, atento, de mãe dedicada, a mulher livre para se redescobrir nessa nova fase? Você sai de um organismo produtivo, fértil, para uma mulher menopausada, biologicamente não sentindo as sensações hormonais femininas? Aí você tem já a falência ovariana na menopausa. Quantas mudanças ao longo da vida? E eu te pergunto, você como passa por elas? Geralmente com sofrimento. E o sofrimento vem uma angústia, vem a doença. Então vamos nos preparar para uma vida de acordo com o que é necessário para esse momento, como se nós fôssemos reencarnar na própria vida. É isso que a espiritualidade tem trabalhado muito com a gente. Já não dá mais tempo no processo de transição do planeta para você desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar. É hora de você fazer várias vidas numa vida só, tendo várias experiências na mesma encarnação. Sabendo viver sozinho, depois aprendendo a viver com os outros, depois aprendendo a viver com mais alguém, depois aprendendo a viver de novo sem ninguém. Olha só quanta coisa! Pois é, é para você que eu estou falando. Eu quero que você viva a vida de maneira muito intensa. E por falar até em Viva a Vida, nós temos a nossa celebração espiritual que um domingo por mês acontece. Neste domingo agora, dia 1º de julho, começo das férias, né? Quem sabe eles nos inspirem a viver de férias, né? A surfar pela vida, sem esse sofrimento todo. Porque o tema é Viva a Vida, sem temer o karma. Olha só, gente, que coisa incrível! Isso, a luz da espiritualidade, é exatamente o encontro com os espíritos que acontece uma tarde de domingo no Espaço de Integração Ananda. São eles que conduzem, que desenvolvem toda a temática dessa celebração espiritual que acontece a partir das 15h30, um domingo por mês. O de julho agora é dia 1º, depois tem o de agosto, só que são vagas limitadas e você precisa garantir sua participação nestes grupos de workshop de aprimoramento espiritual. Então, está aí, gente, o meu bom início do programa, muito inspirado nessa nova conduta de vida. Sabe por quê? Ninguém quer ver você sofrer. A espiritualidade não quer ver você sofrer. E eu, como metafísico, estou ensinando você a viver sem sofrer. Como? O teu corpo, ele tem todos os talentos que mantém os órgãos saudáveis. E quando um órgão adoece, é porque você não está preservando esses talentos. Então, vamos ver o que está acontecendo com você quando o seu corpo começa a adoecer. Vamos às perguntas. Você que está participando pelo Facebook, Val Capelli Oficial, você que participa do meu canal no YouTube, então, assine o nosso canal, curta a nossa fanpage, YouTube Val Capelli Metafísico, e no Facebook Val Capelli Oficial. Você faz a pergunta e eu respondo todas as quartas-feiras. E até eu tenho várias perguntas a serem respondidas. Quero aproveitar para te dar uma notícia. Na próxima quarta-feira, dia 5, eu vou gravar o programa com a resposta de todas as perguntas. Não vou fazer ao vivo. Excepcionalmente, eu vou no próximo programa colocar as perguntas que estão esperando para serem respondidas todas de uma vez só. Então, eu vou fazer um programa somente para responder as perguntas que estão aqui paradas. e depois a gente vai fazendo novas para atualizar, tá? E assim, você realmente que fez pergunta por esse tempo, já vai poder ter sua resposta já direta. E quem está fazendo hoje, como a Andréia Costa, a Márcia Verte, a Simone Dias, o Sidney Boraso, vamos às respostas, às perguntas que eles fizeram. A Andréia Costa, ela diz assim, bom dia, Val Capelli. Beleza? Belezíssima. Ano passado, diz a Andréia, eu tinha dois nódulos na tireoide. Esse ano tenho sete. O médico quer operar e tirar ela toda. Qual a causa da tireoide na metafísica? Obrigado. E a Márcia Verte coloca assim, também uma pergunta associada, qual cor usar no nódulo no ovário esquerdo? Vou começar com a Márcia. Cor para o nódulo no ovário. Então, a cor laranja, é uma cor que dissolve essas estruturas condensadas de maneira anormal. Você pega o laranja, banha a região, pode usar, além do laranja, o verde também. Então, você pode fazer uma sequência assim, verde e laranja. Cinco minutos de verde, cinco ou dez minutos de laranja. Uma vez por dia, excelente. A cada dois dias, pode ser. pelo menos uma vez por semana. Então, diariamente, dois em dois dias, ou pelo menos uma vez por semana. Faça essa aplicação. Gente, quinze minutinhos, dez minutos de laranja, cinco minutos de verde, na ordem assim, verde e depois laranja. Márcia, se você quiser a atividade ovariana para uma gravidez ou um equilíbrio hormonal, introduza o rosa. Aí seria verde, laranja e rosa. Tá bom? Então, mas se você estiver bem com os hormônios e não estiver em uma fase de gravidez, não é que o rosa vai engravidar. Eu estou dizendo fortalece a atividade ovariana, porque o rosa é uma cor que energeticamente, eu tenho ele aqui, energeticamente, é uma cor que ativa, que estimula o bom funcionamento ovariano. E ele tem um bom funcionamento tanto a ovulação quanto a produção de hormônio. Então, precisando do bom funcionamento ovariano, rosa, valcapelha, eu não tenho a tua lanterna, como é que eu vou fazer a cor rosa? Duas alternativas, ou você pega um papel celofano e rosa, encapsula uma luz branca, tá? Ou você pega o vermelho, tá aqui, eu tenho o vermelho, vou na lanterna, é que essa é fácil. Você clica uma vez, ele chega na cor. E vai à distância, essa, em vez de você chegar aqui no vermelho, você fica distante, ele fica levemente rosa. Então, feito verde, feito laranja, pode colocar um pouquinho desse vermelho à distância, que seria o rosa, tá bom? Tá aí o conceito metafísico do nódulo no ovário. Agora, André, a sua pergunta, vamos falar da tireoide. Ponte entre você e a vida, metafisicamente, é o percurso das suas emoções para atuar no ambiente, para realizar certas funções. Quais são os seus sonhos, objetivos, e como eles se constituem na realidade? Como você transfere o que você tem dentro para fora, no seu meio, no seu dia a dia? Isso, metafisicamente, é a condição da tireoide. Quando há nódulos, existem bloqueios, existem impedimentos, mas foram os eventos impeditivos da sua, eu diria assim, do seu objetivo, dos seus sonhos, tudo aquilo que você plasmou na vida, o que te impediu? Cada impedimento é como se fosse uma barreira. Então, não se sinta impedida. Falei no começo desse programa, nós nascemos para realizar uma missão, para nos transformar, para nos reformular, para nos superarmos. Então, se a gente se supera, a gente realmente tira todas as travas que poderiam ser criadas por nós mesmos. Olha, você que está doente, não pense que a doença foi plantada por um agente externo, seja por um espírito, um mau agouro do outro, isso não pega doença, porque ninguém entra no nosso templo se não dermos licença, não colocarmos para dentro. Todo padrão que você desenvolve é o que causa a tua doença. Valcapelli, o que eu sofri na vida, o que fizeram comigo, as traições do meu passado, que eu vivi, elas estão muito guardadas em mim. Então, você colocou elas dentro de você, poderia colocar para fora, renasce outra vez, desprenda-se disso ou você vai querer viver arrastando a pedra das amarguras, arrastando as pedras das mágoas e revivendo a todo momento isso. Então, se você carrega a pedra no seu coração, o corpo fica todo empedrado, todo nodulado. E aí, se isso vai invadindo a sua alma, apagando a sua luz, o câncer vai consumindo como uma escuridão típica daquela que você faz escurecer dentro de você. Então, vamos reviver, vamos parar com isso. Pega o violeta, o violeta é uma cor tão bacana, falca a pele, violeta, é, olha só um tom do violeta, quer ver? Olha aqui, o violeta eleva, o violeta dá aquele ar, olha como fica a minha mão violeta, você viu? Eu gosto até às vezes da ponta de cristal porque deixa a cor muito clara aqui, mas aqui você vê, olha só gente, isso daqui é assim, para você ter uma energia de transmutar, de transformar, de elevar-se espiritualmente, acabou o sofrimento, agora chega disso, para com isso, vou ser feliz, plena, com mais consciência para não viver todo o sofrimento outra vez, então o violeta até é considerado vibracionalmente uma cor indicada pela cromoterapia para o câncer, que é exatamente assim, reformatar, reviver, reorganizar, ressignificar, e aí realmente transformar essas coisas bem guardadas. Agora, Andréia, veja só, são nódulos, são nós dados, nós não significa maligno, se na tireoide, por exemplo, você vai num oncologista, faz uma punção, dão todos benignos, não justifica a cirurgia, então procure outro médico, outro endócrino, para você ir vendo, porque sabe o que está acontecendo? A ciência tem certos protocolos, mas os protocolos mudam, hoje, o nódulo na tireoide, o protocolo da ciência médica é remover a tireoide, mas existem mais de 100 mil mulheres americanas com nódulo tireoideano, maligno, você acha que todas elas estão fazendo cirurgias? Sabe por que não? Porque não é maligno, não sendo maligno, deixe, porque eles estão encapsulados, vai apenas acompanhando a questão hormonal, se está produzindo as tiroxinas, vai, faça as suas consultas médicas com o seu endocrinologista a cada seis meses, no máximo a cada ano, vai acompanhando, ok, foi de dois para sete, mas também não justifica um procedimento de imediato, estão todos benignos, fez a punção, ótimo, o teu médico tem uma sugestão cirúrgica, o cirurgião cabeça-pescoço vai sugerir a cirurgia, mas e os endócrinos? Procura dois, três endocrinologistas, não deixe de fazer um procedimento de saúde sem que você tenha um respaldo médico, ah, eu não quero fazer, então procura outro médico, doutor, eu tenho esses exames, tenho esse parecer, o que o doutor me diz? É o mesmo, cirurgia, não tocou no meu coração, procura um terceiro, doutor, eu tenho esse diagnóstico, eu tenho esses pareceres, o que o doutor me diz? Olha, a cirurgia é inevitável, puxa, eu vou num quarto, e aí eu percebo que realmente toda a classe, não é só um protocolo feito uma vez que está prestes a ser modificado no próximo congresso médico, não, realmente tem parecer médico, aí eu vou realmente aderir a essas diferentes condutas que levam ao mesmo resultado, a cirurgia, mas assim, ah, o médico falou que é bom operar, então ele falou que é bom esse mês, que é melhor para operar, então eu já vou fazer parte da agenda de operação dele, já estou fazendo os exames pré-cirúrgicos, você está pronto para isso? Você está convencida disso? Não, Valcapela, então não seja negligente, hein, volta no outro médico, vai procurar outro parecer, nunca deixe de fazer um procedimento médico ou medicamentoso sem um respaldo médico, eu sou psicólogo, eu sou metafísico, qualquer terapeuta não tem formação médica, agora tem médicos que tem várias condutas, então procure uma outra conduta, um outro parecer médico, mas sempre respaldado no parecer médico. Olha, esse programa fala de doença, buscando a causa emocional da doença, mas assim, isso não significa que substitui o médico, isso não significa que você deu a parar sua medicação, parar de tomar remédio, continue fazendo o tratamento, aí se você percebe que não está respondendo bem, não seja negligente de parar, vai em outro médico, e aí você vai ter um parecer que toca seu coração e te leva a esse mesmo processo, tá? Então tá aí, André, às vezes é necessário mesmo a cirurgia da tireoide, então oxalá você consiga um bom cabeça-pescoço que te faça, mas às vezes você poderia manter a sua glândula e quem sabe lá na frente existam outros tratamentos e quem sabe até para eliminar os nódulos tireoideanos, a medicina vai galopante, a quantidade de casos de nódulos tireoideanos em mulheres americanas é acentuada, atualmente, eu vou até colocar um parecer que a gente comenta meio que em off, tira-se tireoide como tirava amígdala, na minha época, eu tenho 54 anos hoje, nos anos 60, 70, tirava amígdala, assim, inflamou duas vezes, tira, hoje, raramente são feitas cirurgias de amígdala na criança, por quê? Os antibióticos melhoraram e constataram que após uma certa idade as inflamações de garganta deixam de ser tão frequentes e quantas amígdalas foram tiradas antes dessa mudança de protocolo, então procure novos pareceres, mas sobretudo, Andréia, desate o nó, reencarna na mesma vida, tira essa coisa de traição, de decepção, impedido de ser feliz, parou menina, renasceu, nova mulher, nova Andréia Costa, isso, a Andréia Costa agora é a Andréia peito aberto, tireoide saudável, tá vendo? Saia de trás e se põe pra frente, mulher descolada, capaz de ser bem sucedida e agora, muito vivaz, porque conhece realmente o que pode dar errado, já conheci todos os caminhos do insucesso, agora vou escolher aquele que me leva ao sucesso, olha só, Simone Dias, eu tenho também a Sirlene, Maria Isabel, olha só, Iris Oliveira, a Débora Lopes, a Ducarmo, puxa, quanta gente bacana, Maria de Lourdes, Deice Costa, Juliana, vamos às suas respostas? Vamos ver então, começando pela Sônia Dias, é, tem que ser mais acelerado, senão não dá tempo de chegar nas próximas, Tenho muitas dores no corpo, pernas e braços, não se machuque, Simone, se machucar pelo que você faz, pelo que você executa, não se machuca por isso, você executou, fique de boa nisso, nas pernas, se machucar pelo caminho de vida que eu tenho, pelos passos que eu dou, não se machuque por isso, se eu não dei passos, eu estou pronto para dar outros passos, se eu dei passos indevidos, não vou me sacrificar pelos passos mal dados, e se o meu corpo dói, eu vou parar de me ferir, para de se machucar, ou se, cuida bem de você, Simone, eu me amo, eu me cuido, vamos falar cromoterapicamente? Olha só, o azul é um analgésico cromoterapico sensacional, aplique azul em toda a região, onde a dor se manifesta, compre uma lâmpada azul, agora a gente tem lâmpada de LED, deixa em casa, está doendo, senta no sofá, e deixa o azul banhando você, é energia da cromoterapia, muito saudável, Sirlei Boraso, Oi Val, você poderia falar sobre dor no pescoço? Então, me dói saber que em volta, ao meu redor, em torno de mim, está isso aí, né gente, está essa coisa que está, eu estou me machucando, para essa coisa que está, olha aqui, vamos supor, tem meu livro, Amor Sem Crise, mas aí, suponhamos que eu sinto uma dor, de que ele não é muito conhecido, de que as pessoas não leram tanto, se bem que é um livro que vende super bem, está já há muitos anos no mercado, fala do relacionamento, do aspecto metafísico do amor, sensacional, então, suponhamos que me machuca muito, uma obra feita com todo o cuidado, carinho como essa, não ser vendida, não ser conhecida, não estar, né, aí, tão bem, é propagada, toda vez que eu olho ao redor, eu falo, que livro bonito, que não dá certo, que livro bonito, que ninguém lê, que livro bonito, que não vende tanto, eu estou me ferindo, então, em vez de me ferir, eu vou abraçar, que delícia, eu fiz esse trabalho, vou deixar para a posteridade, porque é possível viver um amor sem crise, está vendo, deixei de me machucar, pelas situações que estão ao redor, Val Capelli, não é um livro, é um filho, que tem uma vida do jeito que está, então, eu procurei dar a ele o melhor, e até amenizei alguns estragos piores, alguns tropeços mais fundos, eu dei o meu melhor, e ainda que ele não tenha se tornado a melhor pessoa, mas ele tem um pouco do meu melhor dado para ele, e se eu não dei o meu melhor, é porque eu não estava pronto, ele não fez por merecer, mais do que eu pude dar a ele, é a mãe que eu sabia ser, é o que eu tinha a fazer, está vendo, estou trabalhando as formas de sofrimento, ou dor naquilo que está em torno, para não me machucar, hum, hum, delícia, hum, hum, gostoso, e para de se ferir, pegue alguma coisa bem gostosa, bem leve, isso é dessensibilização, e põe aqui no pescoço, ai que delícia, gente, olha que maciez, você vai ter uma sensação oposta a da dor, isso é o ajude a se curar, se você for no site, tem lá na home, uma abazinha, ajuda a se curar, leia sobre, essa técnica de dessensibilização, que o amigo espiritual Fausto, passou para mim, e eu trabalho muito bem, com esses exercícios, e o resultado é sensacional, Maria Isabel da Silva, minha querida completa, nome inteiro, absoluta, plena em si, vamos lá, por favor fale sobre, cisto no cócci, quando já dura tempo, e de tempo em tempo, inflama, e tem que vazar, aquela questão toda do cócci, que até tem ali, essa purgação, e esse cisto está ali, como uma bolsa contendo serosidade, de vez em quando, nessa região coxial, no extremo da coluna, é como se ficasse dormindo, e em outra pessoa, que eu desejo, passar.